Eu gostaria de expressar meu profundo pesar pelos atentáveis terroristas que mancharam a França de sangue na noite de sexta-feira, deixando várias vítimas. Para o presidente da República Francesa e para todos os cidadãos, eu expresso minhas condolências mais fraternais. Para o presidente da República Francesa e para todos os cidadãos, eu expresso minhas condolências mais fraternas.